Renato, pra trazer aqui no outro dia, né, toda essa repercussão de Renato Portaluppi e falar sobre isso. Três aspas do Renato, vocês já estão vendo aí na tela. Primeira, o Luiz, aí falando do Luiz Fernando, né, produz um pouco mais que o Ferreirinha neste momento. Ninguém conhece melhor os jogadores do que o próprio treinador. Luiz Fernando ou Ferreira, a galera na live quer Ferreira, hein, Mario? Ah, eu também quero o Ferreira. Eu acho que o Luiz Fernando teve já as chances dele e ele teve um momento muito bom, mas o momento do Ferreira é melhor. O Ferreira, ele entra no jogo, ele muda. Então, pra que esperar ele entrar no jogo e mudar se ele já pode, desde o início, estar trazendo a resposta que a gente quer e nos ajudando. Eu prefiro o Ferreira. E aí, Fábio, tu concorda com o Renato ou tu concorda com a galera da live? Não, eu concordo que eu vejo o Ferreira mais pronto que o Luiz Fernando e com mais qualidade e com mais poder de decisão no jogo, né? A gente já percebe isso muito quando ele entra, né? Depois, no decorrer do jogo ele entra, a gente já percebe isso. Agora, o Renato cita realmente um ponto importante, né? É ele que conhece os jogadores, é ele que acompanha os treinos. Então, talvez tenha coisas que a gente não esteja vendo, nós como torcedores. Não vê até porque a gente também não consegue entrar no CT e, cara, é muito diferente. E tomara que 2021 seja um ano bem diferente nesse sentido também, de poder estar lá no CT produzindo conteúdo. E quando tu tá em loco, César, quando tu tá em loco, tu já foi no CT produzir algum conteúdo, tu chegou aí no CT alguma vez? Sim, sim. É diferente o cara estar lá, do cara ver, sabe? Tu tem uma visão extremamente ampla do que tá acontecendo. E hoje, cara, a gente depende muito do que é liberado pelo Renato pra chegar na gente. Porque hoje o Renato, questão de departamento médico, já tá proibido a informação e a gente não consegue informação. Tanto que foi surpresa pra nós, do Léo Gomes estar lá em Goiás. Né? Foi uma surpresa. Ao natural, a gente já não tem e aí o Renato trava um pouco mais. É, eu acho que o Renato tá fazendo o papel dele, tá certo. O papel do Renato é esse mesmo. O nosso papel aqui de produtor de conteúdo, dos jornalistas que são formados aqui dentro da rádio, de ir atrás, é o papel deles ir atrás também. Só que é muito difícil, tu chega num momento que a blindagem tá tão grande que tu não consegue trazer informação. E o exemplo disso é o nosso provável Grêmio, né? O nosso provável Grêmio, ele vai muito em cima dos jogos que o Grêmio tá fazendo. E não é do que tá acontecendo no CT no dia a dia. Porque o provável Grêmio de todas as emissoras do Brasil e do mundo, ele é criado referente ao que tá acontecendo no dia a dia. Do que que o Renato tá treinando, como é que... Aí tu vai montando um provável Grêmio. Hoje, cara, a gente vai no escuro. E também tem muitas poucas... E a gente erra bem menos, erra pouco, né? A gente erra pouco. E também muitas poucas fotos dos treinos são liberadas, né? Muitas vezes é vetado de aparecer um jogador ou outro justamente porque o Grêmio... Porque o Renato quer manter, né? Esse sigilo em relação à escalação. Lembra...